Em tempos de compartilhamento de carros, computadores, mesas e restaurantes, São Paulo vê crescer também o movimento de pessoas que vivem em casas compartilhadas. Pois é, nessas casas não se divide apenas a despesa, mas principalmente experiências de vida. Música para começar o dia. Se a minha casa chega, eu vou fazer mais presentes, eu vou levar. A gente se juntou num sonho comum, que é buscar principalmente o trabalho interno. O maior foco nosso é o autoconhecimento. Bruno foi quem teve a iniciativa de criar a comunidade Dedo Verde. A casa grande foi comprada em nome dele, mas os outros seis moradores participam mensalmente do financiamento do imóvel. Dividir as despesas é uma consequência, mas a gente está aqui para somar potências e para a gente se complementar. A maioria trabalha em casa mesmo, propagando a filosofia do grupo. No quintal, árvores frutíferas. Quando esses alimentos ficam maduros, como este maracujá, por exemplo, eles vêm direto para a cozinha da casa. Tudo que é produzido é consumido aqui mesmo e o que é comprado fora é tudo orgânico. Agora, quando eles se sentam à mesa, parece que o cardápio não é um problema muito grande. Todos são vegetarianos ou veganos. Toda terça-feira, o Bruno é responsável pelas compras e ele faz a compra coletiva da casa, que depois é dividida igualmente entre todo mundo. E se alguém quer comprar um item que esteja fora dessa compra coletiva, compra do seu dinheiro e vai para o armário de coisas individuais. O repórter Danilo Oliveira foi conhecer outra casa compartilhada aqui de São Paulo. Fala aí, Danilo. Pois é, Luciano. Aqui também todo mundo divide o mesmo espaço. Claro que cada um com a sua rotina, seus compromissos. O detalhe é que, apesar da correria de São Paulo, esse grupo sempre acha um jeito de compartilhar experiências. A Mariana foi uma das primeiras a entrar para a chamada Casa da Gente, que fica na zona oeste da cidade. Tem sido a melhor forma de morar que eu tive. Consegue crescer, que para mim o pessoal e espiritual é o principal. Você consegue, no âmbito mais físico, você consegue ter uma economia nas suas coisas. Você consegue ter uma melhor qualidade espacial, porque a gente mora numa casa extremamente confortável. Aqui, os nove moradores dividem as tarefas e todas as despesas, incluindo o aluguel. A nossa casa, ela está muito voltada para uma questão de qualidade de vida. Então, a gente conseguir ter uma qualidade de vida diferente em São Paulo. E também a gente tem uma melhor forma que possa viabilizar os sonhos de cada um. Então, os projetos pessoais de cada um. Seja esse sonho de abrir uma empresa, criar um projeto próprio, desenvolver um produto, começar a dar aula de alguma coisa. Você acha que qualquer um pode partir para essa experiência? Eu acho que qualquer pessoa que esteja aberta a aprender e a se olhar, porque não é fácil também, né? Acho que quando você... É muito daquilo. Quando você aponta o dedo para a pessoa, tem três dedos apontados para você, né? Acho que você precisa estar disposto a observar isso.